Acabei de postar uma matéria sobre o Merval Pereira, palestra por 375 mil reais, tá legal? Tá ok? 375 mil, uma palestra no Senac, tá ok? Faça a matéria agora. Se você não fizer nenhuma matéria sobre isso amanhã nos jornais, eu não dou mais entrevista pra vocês. Tá legal? Tá combinado? Toda a imprensa tá combinado? E tem mais nome também, só botei um nomezinho hoje. Não estou perseguindo ninguém. Agora, gastar dinheiro público pra palestras, aí é brincadeira. E fica escrevendo o tempo todo lá, críticas, né? Não criticar, mas mostrar que é uma pessoa isenta, né? Imprensa isenta. Se não fizerem matéria escrita amanhã nos jornais, não tem mais entrevista pra vocês aqui. Tá legal?